O ano é 2.112. O mundo carrega as consequências da Terceira Guerra Mundial. As cidades litorâneas desapareceram e as grandes metrópoles se tornaram ruínas em meio a um gigantesco deserto radioativo, onde os poucos seres humanos dividem espaço com bizarras criaturas mutantes. A moeda não existe mais. Tudo foi regredido à base da troca. A moeda não existe mais. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?